Como é que eu posso ser amigo de alguém? Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu para entender encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu para esquecer os beijos e abraços E para magoar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não tem o que eu vou fazer para continuar a minha vida assim Se o amor que morra dentro dela ainda vive em mim Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu para entender encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu para esquecer os beijos e abraços E para magoar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entendam O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não tem o que eu vou fazer para continuar a minha vida assim Se o amor que morra dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Amém